Situação crítica na Red Bull à medida que se aproximam do teto orçamentário e Christian Horner assume que devemos ter uma Fórmula 1 fantástica para os próximos 18 meses. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, tem camiseta polo, tem também moletom lá na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, entre aí na descrição, coloque o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, você não vai se arrepender. Jogos e Gift Cards é na Instant Gaming, melhores preços para vocês, tem Xbox, tem Playstation, tem PC, tem chave do Windows, entra lá para você não perder essa oportunidade. E tem também links da Amazon aí embaixo para você adquirir produtos aleatórios no link geral ou os produtos que já estão com links diretos aí. Como bem sabemos, a Red Bull perdeu aquela vantagem enorme que tinha ao longo de toda a temporada. Toda a temporada, eu digo nas primeiras ali, 5 corridas, 4 corridas. De Miami para cá, nós temos um equilíbrio enorme com McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull vencendo corridas, e não somente isso. Mercedes e McLaren têm constantemente, nas últimas provas, andado junto da Red Bull ou muitas vezes melhor que a Red Bull. Isso significa que a temporada que aparentemente estava perdida, seria aí um repeteco de 2023, no final das contas está sendo uma das melhores que nós tivemos nos últimos tempos em termos de qualidade das corridas. Com exceção de Mônaco, todas as provas apresentaram uma imprevisibilidade muito grande e disputas diretas pela vitória. Ritmos bem interessantes e equipes e pilotos tendo possibilidades que antes não tinham. E é em cima disso que Christian Horner, chefe da Red Bull, dá uma declaração muito curiosa, que você confere no link e na descrição, as fontes sempre ficam na descrição, afirmando que muito provavelmente teremos 18 meses de batalha acirrada entre 4 equipes. E isso só está acontecendo por conta do regulamento estável. Então o Horner faz um elogio ao regulamento estável, ao mesmo tempo que se torna preocupante para a Red Bull esse cenário de ter várias equipes junto deles, já que todo mundo falava no início da temporada que a Red Bull dominaria até 2025 tranquilamente, que agora era só focar no novo regulamento, que não tinha como mais bater a Red Bull, e nós estamos vendo que não é bem assim. Só que essa fala do Christian Horner, ela não é simplesmente o único motivo pelo qual nós estamos aqui trazendo que a situação está crítica. Na verdade, nós vamos para uma outra matéria agora, lá do Fórmula 1, em que as coisas ficam um pouquinho mais interessantes na análise da Red Bull. E só fazendo um parênteses, teremos um vídeo aqui analisando tecnicamente as quatro principais equipes da Fórmula 1, então não percam, porque é um vídeo longo e é um vídeo muito, muito bom. Então não percam isso, fiquem atentos, porque teremos vídeos especiais nesse período de férias. Bom, o primeiro ponto aqui da matéria que nós vamos comentar, recomendo que vocês leiam, é que o RB20, que está sendo cada vez mais a cara do Pierre Roachet, nós sabemos que o Newey saiu e aparentemente teve até um desentendimento em termos de qual desenvolvimento colocar no carro recentemente, o Pierre Roachet está perdido. A Red Bull não sabe o que fazer efetivamente com as suas atualizações. A matéria afirma que, ao declarar para a mídia que a Red Bull tem sim essas diferentes configurações, dependendo do circuito ou dependendo até mesmo da temperatura, na verdade a Red Bull não tem um plano claro para poder lidar com o crescimento das suas rivais. E o Pierre Roachet está se apegando muito a fatores que já estão se mostrando não suficientes para a disputa contra a McLaren e Mercedes. Existe uma programação, pelo visto, de desenvolvimento para corridas no segundo semestre, inclusive uma atualização que ficaria dividida em três partes, Baku, Singapura e Austin. Então três pistas bem diferentes, nós temos Baku e Singapura com pistas de rua, só que Baku é uma pista mais rápida, Singapura é uma pista mais lenta e Austin é um circuito permanente, que tem ali média para alta velocidade. Então são circuitos diferentes, pistas completamente diferentes que receberiam um super pacote de desenvolvimento para ser repartido entre essas três. Então seria a última cartada da Red Bull num regulamento em que as equipes estão chegando no teto de desenvolvimento, conforme o próprio Christian Horner fala e conforme o Frederic Fassor também já falou, e cada detalhe, cada décimo conta, porque se você está chegando no teto, o seu limite precisa ser melhor que o dos outros, vamos assim dizer, se não, vão ultrapassar e você não vai ter como recuperar. Só que somado a isso tudo, existe um outro problema. De acordo com a matéria do Fórmula 1, a Red Bull não estaria longe do limite de 140 milhões de dólares orçamentário para a temporada 2024. E aqui eu preciso entrar num detalhe, porque eu sei que tem muita confusão sobre o assunto. As equipes não gastam 140 milhões de dólares em desenvolvimento ao longo da temporada, aqui você está englobando todos os custos operacionais que vão muito além do desenvolvimento do carro, está falando de salário da equipe toda, com exceção dos três mais caros, está falando de custos enormes de viagens, etc. Então você tem uma porrada de coisa que entra aí, ok? Tem até o famoso, é o Catering, não lembra agora? O nome da alimentação, eu realmente esqueci agora se é o Catering ou se é outra coisa que ficou muito famoso por conta da Red Bull em 2022, né? Mas você tem uma porrada de custos aí. Então o que as equipes gastam com o desenvolvimento, se brincar, não chega nem a 50 milhões, talvez 40 milhões. Enfim, estou colocando aqui uma margem baseada no que já pesquisei, do quanto custa desenvolver peças e tudo mais. É claro que o custo de pesquisa e desenvolvimento também existe. Então só para deixar claro, gente, eu vejo algumas pessoas falando, poxa, tal equipe já trouxe duas, três atualizações, não vai bater o teto? Não é assim. O que faz bater o teto é uma gerência de todos os recursos, inclusive recursos também, para poder reparar o carro, coisa que a Red Bull teve problema também com algumas batidas. Então de acordo com a matéria, eles estariam próximos de chegar nesse limite. E qual que é o detalhe aqui? Se você chega no limite orçamentário ou muito próximo, precisa deixar uma gordurinha para caso tenha algum dano a mais que você tenha que reparar no carro. E estamos falando de uma Fórmula 1 extremamente competitiva entre três equipes, podendo ter uma quarta, que esse podendo seria a Ferrari, a Red Bull se vê numa situação muito complicada. Ela claramente está ficando para trás em relação à McLaren e Mercedes nas últimas provas, está chegando no limite, então ela não pode injetar mais dinheiro. Talvez a última cartada até para 2025 seja essa atualização que nós vamos ver repartida em três, porque em 2025 todo mundo vai focar os recursos para 2026, e nós poderemos ter então o melhor período da história da Fórmula 1. E por que eu digo isso? Quantas vezes na história aconteceu de você ter três ou quatro equipes brigando ferrenhamente toda a corrida pela vitória durante uma temporada e meia? Quantas vezes nós vimos isso? Se você conseguir lembrar de um exemplo, já vai ser muito, porque na história da Fórmula 1 ou você tem uma equipe muito superior na temporada, ou então você tem duas equipes rivalizando. Quando tem uma terceira, é extremamente raro e é mais raro ainda você ter essa terceira equipe andando no mesmo ritmo das outras duas. Não confundam com 2012, em que você teve vencedores diferentes, mas as equipes não estavam no mesmo nível. Ali foi circunstancial. Tanto é que no final do campeonato você só tinha dois pilotos disputando o título. Então não confunda isso. Nós estamos falando de performance pura. A performance pura hoje é algo talvez jamais visto na Fórmula 1, principalmente nessa projeção de um ano e meio. E imagina, aquilo que todo mundo pensava estar acabado, na verdade, virar um ano e meio de puro entretenimento até o final. Uma Fórmula 1 que te entrega imprevisibilidade e possibilidade de disputa no campeonato até o final de forma inesperada. Isso, com certeza, atrai muito. Só que para a Red Bull é péssimo. Talvez eles mesmos estivessem pensando que iriam dominar até 2025. Só que com escalonamento de desenvolvimento até torçamentário, as coisas mudaram um pouco. E é aí que você vê a diferença da gestão. Um detalhe aqui pra vocês é que nós temos três equipes andando no mesmo décimo nas últimas corridas e quatro equipes, se você adicionar a Ferrari, andando numa casa de diferença de três décimos. É muito próximo. Estamos falando de algo sensacional, mas para a Red Bull está sendo muito ruim, enquanto para a Mercedes, para a McLaren, está ótimo, porque estão vislumbrando um futuro, principalmente 2025, muito melhor do que antes. E eu quero saber a sua expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, e ativar o sininho para não perder nada e entrar nos links aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!